O cheiro sobrou, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o chandar Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E assim mesmo se humilhou Tornando-se homem diante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre Mané E gritei o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se nobre em todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus No céu, na terra e debaixo da terra E galileu Jesus, Jesus E galileu Jesus, Jesus E galileu Jesus Jesus E galileu Jesus Jesus Abelhinha listradinha Chegou o DVD Abelhinha listradinha Venha cantar, dançar e pular Com a Abelhinha listradinha e sua turma Em 10 músicas inéditas pra você Eu descobri que o amor é doce Como Como Eu descobri que o amor é doce Eu descobri que o amor é doce Eu descobri que o amor é doce